Bom dia a todos, eu sou Fernando Leão e em nome do Grupo Fleury gostaria de agradecer a presença de todos vocês no Fleury Investor Day, que este ano, por conta da pandemia, será realizado de forma virtual. A despeito de todas as dificuldades impostas pela pandemia, o Grupo Fleury mais do que dobrou sua base de acionistas, somando mais de 215 mil investidores. Na próxima hora, as principais lideranças da empresa vão dividir com analistas e investidores as maiores conquistas deste ano e a nossa estratégia para o crescimento sustentável da companhia no futuro. Logo após o término das apresentações, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Vale reforçar que, para garantir a segurança dos envolvidos na produção deste evento, estamos seguindo rigorosamente todos os protocolos de saúde necessários. Bom evento a todos! Passo a palavra agora ao presidente do Conselho de Administração do Grupo Fleury, Márcio Mendes. Bom dia! No encontro de hoje, vamos compartilhar a nossa visão sobre o futuro do Grupo Fleury e a nossa ambição em nos tornarmos cada vez mais protagonistas no setor de saúde no Brasil. Nesse sentido, uma das frentes em que vamos focar rigorosamente será nosso compromisso ESG, que aborda as melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Um compromisso, aliás, que recebeu um enorme reconhecimento recentemente, quando o Grupo Fleury passou a integrar o índice Dow Jones de sustentabilidade na carteira de mercados emergentes. A lista inclui 100 empresas, das quais apenas 9 são brasileiras. Para nos dar ainda mais orgulho, o Grupo Fleury é a única companhia do setor de saúde das Américas incluída neste índice. O capitalismo consciente é um caminho sem volta e o único que pode garantir a perenidade das companhias. Para o Grupo Fleury, uma empresa quase centenária, que começou a trilhar uma jornada sustentável há mais de 20 anos, o avanço do capitalismo de stakeholders é uma ótima notícia. Acreditamos que essa forma de fazer negócios é a única capaz de reforçar as relações de confiança, relações, inclusive, que já temos com clientes, colaboradores, médicos, acionistas e comunidade. Assim como lideramos a transformação digital do setor de saúde, vamos liderar a transformação ESG. Para isso, nosso planejamento de 2021 determinou que teremos um projeto estratégico de ESG multidisciplinar, que deve envolver todas as áreas da companhia. Na prática, isso significa que nosso plano ESG tomou tal proporção que se tornou prioritário, tanto para a autoadministração como para o Conselho. Temos tanta certeza de que esse é o caminho certo, que a partir de 2021 nos tornaremos uma das raras empresas brasileiras a atrelar metas de sustentabilidade à remuneração variável de executivos. Todo o plano estratégico será acompanhado de perto por um comitê exclusivo para tratar da pauta ESG, que será formado no início de 2021 e reportará diretamente ao Conselho. Mais um avanço concreto da nossa organização. Dentro do nosso compromisso verde, uma das maiores iniciativas que colocaremos de pé em 2021 é um projeto de utilização de energia solar para abastecer parte das 117 unidades do grupo, em São Paulo e Rio de Janeiro. Contaremos com duas usinas de geração de energia solar, que serão plugadas às redes elétricas das concessionárias. A energia que produziremos se transformará em créditos, a serem abatidos das faturas de energia elétrica. É o tipo de ação que tem impacto positivo para todos. Vamos utilizar a energia 100% limpa, evitando a emissão de quase 7 mil toneladas de CO2 anualmente, o que equivale ao plantio de quase 47 mil árvores, ao mesmo tempo em que reduziremos os custos com consumo. A previsão é de que as duas usinas entrem em operação já no segundo semestre do ano que vem. Embora esse seja um dos passos mais ambiciosos para reduzirmos nosso impacto ambiental, não é de hoje que nos preocupamos com o tema. Em 2002, começamos a investir em programas para diminuir o consumo de água, energia e papel, assim como para melhorar a gestão e redução de resíduos. Este último é um aspecto crítico para uma empresa de saúde, que precisa cuidar do descarte de seus resíduos químicos e infectantes com a máxima responsabilidade. Para dar alguns exemplos do nosso avanço, vejam como reduzimos o consumo por exame entre 2016 e 2019. O uso de água caiu 12,5%, o consumo de papel diminuiu 24% e a geração de resíduos despencou 39%. Além disso, já no início da década passada, começamos a medir nossas emissões de gases causadores de efeito estufa. Os avanços têm sido consistentes. Em 2019, nossas emissões foram reduzidas em 40%, quando comparadas às do ano anterior. Nosso impacto social foi acelerado durante a pandemia, com vários projetos de combate à doença, que serão detalhados mais à frente pelo Dr. Celso Granato. Para nós, uma estratégia ESG não pode ser plenamente alcançada sem que a saúde seja colocada como prioridade de toda a sociedade. Em termos de governança, além que já fomos reconhecidos como referência diversas vezes, também tivemos avanços significativos, que nos preparam para novos saltos de crescimento. Nossos executivos falarão mais sobre o tema ao longo desta manhã. Somos uma empresa quase centenária, criada por médicos. Sempre pensamos no longo prazo, colocando excelência em saúde como prioridade. Nossa estratégia ESG vem reforçar nossas crenças e valores e nos conectar ainda mais com as necessidades e aspirações da sociedade atual. Obrigado. Você se lembra da primeira vez que usou o Uber, pediu comida pelo iFood, ou talvez mais longe ainda, da primeira vez que você fez uma compra online? Você consegue se lembrar daquele sentimento de um mundo inteiro de conveniência e agilidade se abrindo a sua porta, mas que não necessariamente fez você vender o seu carro ou deixar de ir ao seu restaurante ou loja preferidos? Porque cada uma dessas situações, a experiência física é diferente e também muito positiva. Pois é, esse é o mesmo sentimento que centenas de milhares de brasileiros tiveram mais recentemente também na saúde. Quantos de vocês fizeram pela primeira vez uma consulta de telemedicina ou conhecem alguém que fez? Telemedicina é uma palavra que não fazia parte do vocabulário do brasileiro. Por conta da pandemia, não apenas foi incorporada ao nosso dia a dia, como se transformou em sinônimo de acesso à saúde. Em um recente artigo da revista oficial da Academia Americana de Neurologia, médicos consideraram o uso da telemedicina satisfatório em 93% dos casos e sugerem seu uso como componente de acompanhamento para 89% das consultas. Além disso, 86% dos pacientes indicaram interesse em continuar utilizando esse modelo de atenção para o seu cuidado no futuro. A chegada da tecnologia de maneira intensa foi uma das mudanças mais visíveis na forma como passamos a cuidar da nossa saúde, mas não a única. Essas mudanças não são temporárias, elas vieram para ficar. A primeira delas, que está relacionada à questão da telemedicina, é que o consumo de saúde passou a ser mais remoto. Assim como já acontece em outros setores da nossa economia, que cada vez mais convivem com o modelo híbrido, presencial e virtual, o acesso à saúde não se dará mais exclusivamente em instalações físicas tradicionais. Multicanalidade será cada vez mais importante. Telemedicina e atendimento domiciliar, por exemplo, são duas modalidades em que tivemos crescimento exponencial este ano, justamente por conta dessa mudança de mentalidade. Esse modelo híbrido é também uma poderosa alavanca para o crescimento da Saúde D, a plataforma que lançamos no segundo semestre. Saúde D marca nosso pioneirismo. Ao colocar de pé esse novo modelo de negócios, que já nasceu com 7 milhões de vidas. Como também nossa ambição de ser o melhor e maior marketplace de saúde do Brasil. Essa ambição é grande, porque sabemos que temos a legitimidade para isso. Nós somos uma plataforma desde 1926, muito antes desse termo se tornar uma palavra da moda. Somos uma plataforma de médicos, soluções diagnósticas, de unidades de atendimento, de diagnósticos para hospitais e cada vez mais uma plataforma de saúde. Somos relacionais, não transacionais. Tocamos nossos clientes e pacientes há 94 anos e inspiramos sua confiança em nossas marcas e nossa gente. Nossa missão é executar uma plataforma baseada em serviços e dados que organizam as demandas do sistema de saúde, conectam a jornada dos pacientes ao longo de suas vidas e integram dados a cada participação sua ou de quem lhe presta cuidados na sua busca por saúde. Porque lidar com os dados, gerar insights de cuidado e levar atenção a quem precisa, na hora que precisa e na quantidade que precisa, é uma alavanca de transformação para melhorar a qualidade de saúde das pessoas de maneira escalável. Agora vamos à segunda grande mudança de comportamento que a pandemia começa a provocar e que vai se intensificar no futuro. Até recentemente, a maioria dos consumidores e pacientes lidava com a sua saúde de maneira reativa, basicamente cuidando das doenças à medida que elas apareciam. Daqui para frente, no entanto, a partir da conveniência do acesso viabilizado pelas soluções tecnológicas, indivíduos e profissionais de saúde irão cada vez mais buscar a saúde de maneira proativa. A pandemia nos trouxe questionamentos sobre como nos mantemos saudáveis. O que é prioritário? Como nos mantemos seguros? No futuro, quando olharmos para 2020, veremos que a pandemia foi um ponto de inflexão. Se, por um lado, iremos nos lembrar de todas as dificuldades provocadas pela Covid-19, por outro, iremos reconhecer que passamos a pensar mais e melhor na nossa saúde e na das pessoas que nos cercam. Nessa nova visão, as oportunidades se multiplicam. 99% das necessidades de saúde serão atendidas de maneira híbrida por um ecossistema de soluções de baixa complexidade, unidades de atendimento ambulatorial, cuidados levados à casa dos pacientes, telemedicina. Hospitais continuarão tendo seu papel no tratamento de doenças graves e cirurgias complexas. Mas novas formas de interagir com pacientes, cuidando da saúde deles de maneira integrada, preventiva e híbrida, vão ganhar cada vez mais espaço. Na China, por exemplo, já existem aproximadamente 500 diferentes organizações que têm foco nessa construção, criar um ambiente altamente baseado em tecnologia para acompanhar e tratar seus pacientes em suas casas e locais de menor complexidade. Diante desse novo cenário, nossa única opção é liderar, desbravando novas avenidas de crescimento em diferentes canais e áreas. Iremos atuar em tudo o que estiver relacionado à saúde e bem-estar e queremos estar disponíveis para nossos clientes e pacientes para sermos a porta de entrada no sistema de saúde. É por isso que pensamos na coletividade, nas nossas comunidades, nos seus desafios. Pensamos grande. Mais do que isso, pensamos em mercados que ainda não existem, que estão sendo e ainda serão criados. Essa é a função de uma empresa líder em um segmento tão especial da nossa sociedade. Buscar uma solução que seja benéfica para todos, para a saúde coletiva e que traga sustentabilidade ao sistema. Como líder do grupo, eu não poderia deixar de agradecer nossos 10 mil colaboradores e 3 mil médicos, que estão cuidando da saúde de milhares de brasileiros durante a pandemia. Esses profissionais são fundamentais para a busca e execução dessas novas oportunidades de crescimento da companhia e são os verdadeiros protagonistas desse novo modelo de saúde que estamos construindo para o futuro. Obrigado. Depois de um início de ano muito promissor, com o crescimento expressivo em nossos negócios, nos vimos obrigados a reinventar nossas operações para atender com segurança a todos que não podiam esperar por seus exames diagnósticos. O isolamento social ocasionou inicialmente uma retração da demanda por nossos serviços, mas estamos vivendo, neste momento, uma forte recuperação em V. O terceiro trimestre marcou um crescimento histórico da empresa, ao mesmo tempo que garantimos resultados financeiros recordes, frutos da nossa diligência em custos e do momento que requer a preservação do nosso caixa. Continuamos a ganhar produtividade na operação, através das frentes de digitalização de processos e de novos modelos de atendimento. E esse movimento de intenso crescimento continua durante o quarto trimestre, em que seguimos avançando em frentes como atendimento móvel, por exemplo. Foi também nesse período que aceleramos toda a nossa estratégia de plataforma de saúde. A solidez financeira da companhia, com liquidez relevante e robusta geração de caixa, nos permitiu continuar acelerando os investimentos atrelados à nossa estratégia. Novas e importantes avenidas de crescimento, com a diversificação do nosso portfólio de serviços, estão sendo abertas. Tudo isto sem perder o foco na geração de valor em nosso core business em diagnóstico. São jornadas de crescimento complementares, assegurando que a empresa adicione serviços, gerando valor através de escala e sinergias. Este crescimento e novos elos da cadeia da saúde virá de iniciativas internas e de movimentos de aquisições. Aquisições que continuarão a acontecer também em nosso core business, principalmente com entrada em novas e relevantes praças. Estamos preparados para uma forte jornada de crescimento em todas as frentes estratégicas, com baixa alavancagem, caixa robusto e acesso ao mercado de capitais quando necessário. Seguimos com a execução firme e acelerada dos nossos planos de crescimento. Obrigado. Em seus quase 100 anos de história, o Grupo Fleury já lidou com várias epidemias. Só para citar as mais recentes, enfrentamos a gripe suína em 2009, a chikungunya em 2013 e a zika em 2015. Mas nenhuma delas chegou perto do tamanho do desafio que nos foi imposto pela Covid-19. Toda a nossa competência técnica, nosso conhecimento médico, nossa capacidade de agir com precisão e velocidade foram colocados à prova. Rapidamente, nos tornamos protagonistas no combate à doença. Nossa área de pesquisa e desenvolvimento desenvolveu em tempo recorde os testes moleculares para o diagnóstico dessa doença. Como sempre, nossa preocupação era colocar à disposição da sociedade com o mais rapidamente possível testes confiáveis. A sequência genética do vírus foi publicada em 12 de janeiro deste ano. Antes disso, nada podia ser feito. Três semanas depois, nós começamos a receber os insumos importados que são necessários para a produção dos testes. E já em meados de fevereiro, nosso teste entrou em rotina. Colegas de todas as áreas, todas, eu posso dizer, participaram de forma integrada e coesa para que todas essas atividades ocorressem de forma fluida e harmônica. De que adiantaria termos os melhores testes diagnósticos do mundo se o pessoal da área comercial e de logística não conseguisse trazer os insumos para nós? De que adiantaria termos os testes aqui se o pessoal da área de negócios e atendimento não os colocasse à disposição dos clientes? De que adiantaria ter os melhores resultados se os nossos especialistas em infectologia não tivessem tempo para atender a toda a demanda por assessoria que os novos testes geraram em clientes de toda a natureza? A capacidade de execução de todas as áreas do grupo foi fundamental em todas as iniciativas que desenvolvemos para combater o vírus. Pouco tempo depois, nosso grupo de espectrometria de massa desenvolveu um teste inédito no mundo que detecta as proteínas do vírus e permite que se faça o diagnóstico em amostras colhidas cinco dias antes da chegada ao laboratório. Num país com as dimensões continentais que o Brasil tem e com as elevadas temperaturas que a gente sabe que temos em certas regiões, esse teste viabilizou o acesso ao diagnóstico dessa doença para milhares de pessoas. Por conta do seu pioneirismo, esse trabalho desenvolvido no Fleury foi relatado em um paper que foi publicado na revista Nature Communications, uma das mais renomadas revistas de pesquisa médica do mundo. Vale dizer que esse é o segundo artigo sobre coronavírus publicado em revistas científicas internacionais que tem como base o conhecimento médico do grupo Fleury. Logo depois da identificação dos primeiros casos da doença no Brasil, nós colaboramos com pesquisadores da USP para a descrição da disseminação da pandemia no país, gerando um trabalho que foi publicado na revista Science. Nossa reputação como referência em saúde foi também um dos principais ativos para que o grupo exercesse seu papel social durante a pandemia. Desde o início da doença, levamos informação de qualidade para a sociedade. Só eu concedi quase 250 entrevistas para a imprensa de todo o país e também do exterior, procurando esclarecer dúvidas sobre a doença. Além disso, nos engajamos no projeto Soro Epi MSP, que tem como objetivo identificar a proporção da população que possui anticorpos contra o novo coronavírus na capital paulista. A ação é uma parceria entre cientistas e médicos renomados com o apoio do Fleury, do Ibope Inteligência, do Instituto Semeia e do Todos pela Saúde. Eu não canso de dizer que em meus quase 37 anos de Fleury, nunca vi tanto desprendimento e dedicação com esse episódio da pandemia. E olha que nossos padrões já são super elevados. O resultado desse esforço épico nos dá um orgulho enorme. Posso dizer que graças ao nosso conhecimento médico, nós levamos saúde à população em geral e ajudamos empresas a retomarem suas atividades de forma segura. Eu espero que nunca mais a gente tenha que passar por uma experiência dessa natureza, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida pessoal. Mas eu tenho certeza absoluta de que, como grupo, saímos dessa muito melhores do que nós entramos. Nós reforçamos nossos valores e demos passos importantes em nossa quase obsessão em colocar o cliente como a peça central de todos os nossos cuidados. Bom, eu contei para vocês as nossas principais ações do combate ao convite. Agora, o doutor Edgar Rizzati, que é o nosso diretor executivo médico e técnico, vai falar sobre os nossos avanços médicos que vão além da pandemia e que serão o nosso motor de crescimento no futuro. Muito obrigado. Bom dia a todos. Nosso foco em medicina de precisão aumentou o potencial de desenvolvimento de novos exames este ano. Um dos avanços foi em relação à biópsia líquida, que é a detecção de alterações genéticas tumorais em pequenos fragmentos de DNA do tumor presentes em circulação e que podem ser detectados numa simples amostra de sangue. Ao longo de 2020, nós observamos um crescimento significativo na utilização desses exames para pacientes com câncer de pulmão, uma situação em que a biópsia líquida direciona o tratamento personalizado. A indicação deste exame por oncologistas nos levou a ampliar o portfólio de exames de biópsia líquida para outros tumores, como melanoma, câncer coloretal e câncer de tiroides. No próximo ano, vamos estender também para tumores de próstata e vários outros tipos de câncer. Este ano, também fizemos a ampliação do nosso portfólio de painéis tumorais em genômica, exames mais convencionais que são realizados no próprio tecido tumoral, obtido por meio de uma biópsia do tumor. Esses exames ajudam o médico a direcionar as terapias com alvo molecular específico e são utilizados em vários tipos de câncer, como câncer de mama, câncer de próstata e outros. Também desenvolvemos a detecção de fusões gênicas, uma alteração importante em alguns tumores e uma sofisticação que fez aumentar a demanda por um dos nossos principais testes nessa área, o Oncofoco. Na busca permanente por oferecer serviços de medicina de ponta, fizemos um investimento de mais de 8 milhões de reais em novos equipamentos em genômica este ano, como a aquisição de um sequenciador de DNA de última geração, robôs de automação e sistemas de bioinformática. Mais de 100 diferentes tipos de exames foram impactados por essas melhorias, que trouxeram redução nos prazos de resultado, maior automação e redução de 38% nos custos unitários. 20 novos exames também foram lançados. Um bom exemplo disso é o teste de screening genético de recém-nascidos, em que nós liberamos os resultados em 15 dias apenas, o menor prazo do mercado. Para suportar o grande crescimento que temos registrado, o Grupo Fleury está com um projeto muito importante em andamento, sobre o qual nós estamos bastante empolgados e eu vou ter a grande satisfação de comunicar a vocês a mudança para uma nova sede, que já está em construção e deve acontecer em 2022. Localizado na capital paulista, o prédio terá como principais objetivos integrar ainda mais as diversas áreas da empresa e aumentar substancialmente nossa capacidade de processamento de testes, que passará para 500 mil exames por dia, contra os atuais cerca de 150 mil. Sim, nós vamos mais do que triplicar a nossa capacidade de processamento. Sete dos 12 andares do edifício serão ocupados exclusivamente pelos laboratórios de análises clínicas e de medicina de precisão. Aqui temos um exemplo do primeiro pavimento, em que teremos as áreas automatizadas do laboratório. Nós sairemos dos atuais 4.600 metros quadrados de área útil para um espaço de 8.000 metros quadrados num primeiro momento, que será expansível até 15.000 metros quadrados para futuras ampliações, já que todos os andares estão preparados com infraestrutura técnica para suportar a instalação de novas tecnologias. Temos como norte manter o paciente no centro e focar nos mesmos pilares que têm sido uma tradição do Grupo Fleury pelos últimos 94 anos, desde os seus fundadores. As pessoas, a qualidade e a excelência médica e técnica, a inovação e a eficiência no uso de recursos. Na nova sede, estaremos preparados para dar um salto de produtividade ao mesmo tempo em que preservaremos estes valores que nos trouxeram até aqui. Obrigado. Bom dia. O sigilo médico e a privacidade fazem parte da história do Grupo Fleury. Começamos a cuidar das informações de saúde de nossos pacientes quase um século atrás. Ao longo do tempo, desenvolvemos uma cultura e processos bem consolidados no que se refere à segurança de informações, garantindo privacidade, sigilo e controle dos dados em benefício de todos com quem interagimos. Só para lembrar, o Fleury foi pioneiro na segurança de informações e medicina diagnóstica, ao implementar em 94 um sistema de códigos de barra para identificar de forma segura os exames. Quatro anos depois, inovamos novamente, ao nos tornar o primeiro laboratório do mundo a disponibilizar os resultados pela internet. Como se vê, não é de hoje que respeitamos e cuidamos rigorosamente dos dados de nossos pacientes. Por isso, encaramos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais como mais uma oportunidade de continuarmos avançando nesse campo. É importante lembrar que a LGTB não trata somente do sigilo de dados de saúde e segurança de informação. Ela também amplia os direitos dos usuários na gestão dos seus dados e regulamenta a forma de conduzir determinados tratamentos de dados pelas empresas. Em termos práticos, nosso trabalho de adequação dos processos internos para a LGTB contou com o assessoramento do Escritório de Advocacia Pinheiro Neto e da PwC, que mapeou nossos processos e o ciclo de vida dos dados pessoais no Grupo Fleury. O trabalho resultou em um relatório com 165 processos mapeados e a elaboração de 11 planos de ação, que estão todos em processo de implementação. As melhorias incluem, por exemplo, a implementação de sistema para gestão de dados, avaliação dos riscos de privacidade e o desenho de controles internos para o cuidado com os dados já no início do processo de desenvolvimento de novos produtos, ofertas ou negócios. Nossos novos negócios, como o Saúde D, já nasceram adequados à legislação com políticas e consentimentos aderentes às novas regras. Criamos também os fluxos para atendimento das demandas dos nossos clientes, fornecedores e colaboradores que estão disponíveis nos canais de comunicação com a empresa. Além disso, criamos a posição de DPO, Data Protection Officer, ocupada pelo profissional que representa a companhia nesse tema. Outro tópico de muita relevância para a nossa companhia esse ano foi a evolução do programa de compliance para o programa de integridade, fomentando a cultura ética através da relação de confiança com os nossos colaboradores, fornecedores, médicos e pacientes. Nosso código de conduta, por exemplo, passou a se chamar código de confiança. A mudança vai muito além do nome. Ela está diretamente conectada com um novo jeito de trabalhar, com mais flexibilidade e comunicação mais transparente. A autonomia desse novo modelo vem acompanhada de maior responsabilidade de nossos colaboradores, gestores e médicos e, principalmente, para aqueles que passaram a trabalhar dentro de suas casas, muitas vezes acompanhados diariamente por membros de suas famílias. A política de riscos e o modo como conduzimos as decisões relacionadas à compliance também foram atualizadas. A liderança da companhia tem agora um compromisso ainda maior com a transparência e mais incentiva a cultura ética de suas equipes. No Grupo Fleury, acreditamos que laços de confiança são um ativo raro e precioso. O programa de integridade vem fortalecer esses laços para assegurar um ambiente de trabalho positivo, justo, eficiente, moral, ético e transparente. Não só em linha com as melhores práticas de ESG, mas, acima de tudo, com a nossa própria essência. Obrigada. Bom dia. Como responsável pela área de suporte a operações, é inevitável que eu comece essa nossa conversa falando um pouco da pandemia. Os desafios impostos por ela mostraram de forma inequívoca a resiliência, o comprometimento e a capacidade de inovação de todo o nosso time. Pusemos de imediato quase 100% de nossas áreas corporativas em home office. Para se ter uma ideia do impacto dessa mudança, ampliamos em 15 vezes o uso das ferramentas de colaboração no grupo. Fizemos ainda a reinvenção da forma de trabalho de nossa central de atendimento, reforçando o atendimento por canais digitais, principalmente o WhatsApp, e criando condições para que o atendimento telefônico fosse realizado das casas de nossos colaboradores. E tudo isso enquanto batíamos recordes de contatos. Chegamos a superar em cerca de 25% os picos de desligações que recebíamos na fase pré-pandemia. Além disso, criamos uma série de autosserviços para atender os nossos pacientes com demanda por testes de COVID. Só para ter uma ideia, o número de mensagens trocadas com os nossos sistemas via aplicativos e sites subiu de R$ 120 milhões em março de 2020 para cerca de R$ 220 milhões em outubro. Quase dobramos essa capacidade de atendimento. O índice de contato de clientes com o grupo, feito de forma digital, que era de cerca de 12% no início do ano, chegou perto dos 70% no pico da pandemia. Os desafios não foram menores na nossa cadeia de suprimentos. De uma hora para outra, tivemos que buscar novos fornecedores para testes, novos fornecedores para diversos insumos e não estamos falando apenas de insumos sofisticados, como os necessários para a realização de testes. O desafio foi, inclusive, encontrar fornecedores de equipamentos que tiveram um salto de consumo do dia para a noite. Só para dar uma ideia, saltamos de um consumo de 3 mil máscaras em setembro de 2019 para um consumo de 355 mil máscaras em setembro de 2020. Nossa área de engenharia e expansão foi igualmente desafiada. Teve que colocar em prática, em tempo recorde, a estrutura para os serviços de coleta drive-thru. Esse serviço, junto com o grande aumento da procura de atendimento em domicílio, que, diga-se de passagem, coloca uma pressão muito grande na nossa área logística, vai permitir que possamos ampliar o uso de nossas instalações para novas finalidades. Algo importante salientar, já previsto em nossa estratégia. A expansão das clínicas Santecorp, que utilizam unidades do grupo já existentes, é um bom exemplo desse movimento. Com isso, alavancamos mais o uso de investimentos que fizemos no passado. Além disso, construímos ativos digitais que estão sendo agora utilizados em uma série de outros serviços. E, ao mesmo tempo, tornamos nossa arquitetura de sistemas mais robusta e escalável, pronta para um novo salto de crescimento do grupo. Aqui tem um exemplo que eu acho bastante emblemático dessa transformação, que é o conceito de central de laudo virtual, que foi implementada durante a pandemia. O nosso modelo tradicional de laudos está baseado no que chamamos de centrais de laudo. Nessas centrais, os nossos médicos radiologistas dispõem de sofisticadas estações de trabalho, com grande capacidade de processamento e que permitem a eles a correta visualização das imagens e o que possibilita a acuracidade dos laudos. Pois bem, com a pandemia surgiu a necessidade de permitir que os médicos realizassem os laudos de suas casas. Através do uso de tecnologia de ponta, empregando servidores capazes de fazer o processamento gráfico remoto, possibilitamos a esses médicos que visualizassem imagens utilizando computadores comuns, aqueles que temos nas nossas casas. Mas, ainda assim, mantendo a precisão dos laudos que seriam obtidos nas centrais de laudo física. Esse é o exemplo acabado de como, com a pandemia, nos tornamos uma organização muito mais ágil e flexível, sem perder a nossa qualidade. Temos hoje uma empresa mais capacitada para lidar com as incertezas e transformações do cenário futuro. Então, qual é o nosso desafio nesse contexto? Nosso desafio é incorporar de forma definitiva em toda a organização as conquistas e os aprendizados dos últimos meses. com esse objetivo, lançamos o projeto Interstellar, que ganhou esse nome inspirado no filme de ficção científica de Christopher Nolan, que mostra a busca da humanidade por um novo lugar para habitar. Junto com o projeto da nova sede, o Interstellar vem para reforçar nossa busca por uma organização cada vez mais ágil e dinâmica e está apoiado em três grandes pilares, em três grandes frentes. A primeira frente é a redefinição do local de trabalho, algo que foi muito discutido durante esse período. E um exemplo prático dos resultados já obtidos é que parte relevante de nossos colaboradores de área corporativa trabalharão definitivamente de suas casas. O segundo pilar é a revisão de todos os nossos processos para deixá-los mais simples e eficientes. Um movimento em que estão envolvidos cinco squads. Um dos primeiros resultados que já tivemos foi uma expressiva melhoria no processo de faturamento, o que encurtou pela metade o tempo gasto em algumas situações. E, finalmente, mas não menos importante, passamos a nos organizar menos por áreas e mais por missões, o que implica uma grande mudança no sistema de acompanhamento do trabalho e de recompensas. Como uma organização em constante aprendizado, conseguimos aliar nossa experiência quase centenária em uma atitude de startup. para o Grupo Fleury, a pandemia deixou claro que a nossa capacidade de execução e adaptação é ainda maior do que aquilo que imaginávamos. Muito obrigado. Bom dia. Desde o início da pandemia, nos organizamos para, em primeiro lugar, preservar a segurança dos nossos 10 mil colaboradores, quase 3 mil médicos e milhares de clientes, implementando todos os protocolos para que pudéssemos continuar atendendo nos clientes que necessitavam de serviços médicos. Ao mesmo tempo, reforçamos nossa estratégia de inovação, oferecendo novos serviços e canais de atendimento, tanto físicos quanto digitais, que rapidamente capturaram a mudança de comportamento dos clientes. Um exemplo foi o serviço de drive-thru para a realização de testes de diagnóstico do coronavírus pelos métodos PCR e sorológico. Uma das unidades que tem esta oferta é essa onde estou, a do Morumbi. Vale dizer que no total, somando os testes realizados no drive-thru e no modelo tradicional, o grupo já fez até agora mais de 1,5 milhão de testes de COVID. Tivemos também um crescimento espetacular no atendimento domiciliar, um serviço que oferece toda a comodidade ao cliente e que já vinha expandindo nos últimos anos. Em 2020, registramos um crescimento total de 68% no atendimento domiciliar em relação ao ano anterior. Este desempenho foi resultado de expansão de rotas em todas as marcas, além de ampliação de portfólio de serviços oferecidos. Passamos a realizar até exame de ultrassom na casa do cliente. E o que nos deixa mais orgulhosos é que as pessoas que nesse momento tão delicado estão abrindo as portas de suas residências para nos deixar entrar ficam extremamente satisfeitas com a qualidade do serviço prestado. Temos um NPS de 82%. Além disso, para 14% do total de pacientes que usaram o atendimento domiciliar nesse período, o serviço foi o primeiro contato com o grupo. E para proporcionar maior agilidade e segurança nas unidades, mantendo os altos padrões de qualidade do grupo Fleury, os canais digitais foram ampliados. Nesse movimento de adaptação a um mundo mais conveniente e menos físico, um dos principais destaques foi o check-in digital, já amplamente implementado nas marcas Fleury e a Mais. Pelo aplicativo, o cliente pode antecipar o processo de abertura de fiche. Quando chega na unidade, se dirige ao Totem, confirma a presença e agiliza seu atendimento. Atualmente, quase metade do público elegível já faz check-in digital. Mas as inovações não ocorreram apenas nas unidades de atendimento. Nós também implantamos uma oferta de consultoria para retomada de atividades, o cuidado integrado para empresas, que envolve consultoria ambiental e médica para definição de protocolos de segurança, testagem diagnóstica, aplicação de telemedicina e relatórios de saúde. No total, já fechamos mais de 500 contratos, ajudando centenas de empresas brasileiras a retomar suas atividades de forma segura, saudável e sustentável, em linha com as melhores práticas ESG. Graças à nossa legitimidade em atuar em saúde, à força das nossas marcas e à agilidade para rapidamente oferecer serviços de acordo com as necessidades dos clientes, vimos uma verdadeira recuperação em V da receita, hoje já atingindo patamares superiores ao de antes da pandemia. A forte retomada de demanda se estendeu por todo o terceiro trimestre, quando tivemos um crescimento de 13,7% da receita vinda de unidades de atendimento e continuamos vendo forte demanda no quarto TRI. É interessante ressaltar que a marca Fleury sofreu o menor impacto de Covid-19, apresentando um crescimento de 17,1% no terceiro trimestre. Também houve um aumento de clientes novos na marca Fleury, mesmo sem considerar pacientes que vieram fazer exames de coronavírus. A percepção das pessoas de que saúde é um bem maior faz com que procurem marcas que confiam. Nosso posicionamento de a gente cuida, você confia, mostra aquilo que somos e como os clientes nos reconhecem genuinamente. Além do core business, outro importante pilar de crescimento para os próximos anos consiste na expansão para novos elos da cadeia de valor de saúde. Eu lembro a vocês da trajetória do Grupo Fleury. Começamos como laboratório, crescemos para centro diagnóstico e agora damos outro passo relevante de atuação na jornada de saúde do indivíduo. No ano passado, falamos sobre novos serviços como o Day Clinic para a realização de cirurgias em ortopedia e também sobre o Centro de Infusões de Medicamentos Imunobiológicos, iniciativas para tratamento e que utilizam espaços já existentes nas nossas unidades. O crescimento desses novos negócios foi expressivo, mesmo durante a pandemia, como uma alternativa ambulatorial para pacientes que tinham receio de procurar os hospitais. Esses movimentos deram tão certo que nos animaram a colocar de pé outras iniciativas inéditas em nossa história. E hoje, eu tenho a honra de contar para vocês, em primeira mão, que vamos abrir o Centro de Medicina Reprodutiva Fleury. será um novo espaço na Vila Mariana, a ser inaugurado em fevereiro de 2021. Como vocês sabem, o número de mulheres que adiam a decisão de ter filhos vem aumentando, sendo que a idade mais avançada está associada à maior chance de infertilidade. Dentro da nossa missão de prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão de saúde e o bem-estar das pessoas, queremos proporcionar às mulheres a experiência da maternidade. O Centro de Medicina Reprodutiva complementa serviços que hoje já oferecemos para a saúde da mulher. Além de uma nova avenida de crescimento, possui diversas sinergias com segmentos importantes de atuação no core business do Fleury. Eu, particularmente, estou muito feliz por poder participar das jornadas de mulheres que têm o sonho de se tornar mães. E nossa estratégia de construção de novas ofertas também tem uma forte vertente de M&A para acelerar o processo de crescimento. Assim, acabamos de anunciar o signing para a aquisição integral do Centro de Infusões Paquembu, o CIP, que ainda aguarda a aprovação do CAD para efetivação. Diante da experiência com o Centro de Infusões, que nos mostrou um bom potencial de expansão e observando o investimento da indústria farmacêutica em medicamentos imunobiológicos, identificamos a oportunidade do Fleury se posicionar como oferta robusta nessa área. Com seis unidades de atendimento, o Centro de Infusões Paquembu oferece todos os tipos de infusões de medicamentos imunobiológicos, gerando uma receita anual de 108 milhões de reais. Com este movimento, ganhamos relevância e nos tornamos um dos principais serviços ambulatoriais para tratamento de pacientes com doenças imunológicas e reumatológicas na região metropolitana de São Paulo. Isso nos dá poder de alavancar o serviço também para outros estados onde atuamos. Estamos abrindo um novo capítulo de crescimento com a aquisição da tradicional Clínica de Olhos do Acircunha, fundada em 1940, ou seja, acaba de celebrar 80 anos de atuação. A oftalmologia é uma especialidade com demanda crescente no Brasil, fruto de sua forte correlação com o envelhecimento populacional. Na oftalmologia, nós temos a oportunidade de construir uma solução integrada ambulatorial, capturar sinergias com a medicina diagnóstica e ter o controle de desfechos, gerando valor ao sistema de saúde. Adquirimos 80% do ativo, sendo que o Dr. Marcelo Cunha, uma referência na área, permanecerá atuante no dia a dia. A Clínica de Olhos Mocir Cunha é um exemplo de solução fim a fim, que atua em consultas clínicas, exames diagnósticos e cirurgias oftalmológicas ambulatoriais, com uma proposta completa de resolução do problema do paciente. E o potencial de crescimento na especialidade da oftalmologia é muito grande em todo o país. Todas essas novidades demonstram como vamos reforçar o nosso posicionamento de ampliação de soluções ambulatoriais na área de saúde, como uma plataforma de negócios. Temos uma empresa com situação financeira saudável, com posição de caixa robusta, que nos permite continuar a nossa estratégia de crescimento orgânico e inorgânico, acelerando a M&A's. A criação de serviços de cuidado nas diferentes especialidades permitirá ao Grupo Fleury ganhar sinergia com medicina diagnóstica e ampliar a oferta via saúde de, conectando-se com as soluções digitais. Uma atuação híbrida que nos permite capturar benefícios ao longo da jornada de crescimento do negócio. Nossa trajetória de quase 100 anos é marcada pelo foco no cliente como centro da estratégia, oferecendo soluções para promover mais saúde e bem-estar a todos que buscam nossos serviços. E estamos determinados a fortalecer cada vez mais esse compromisso, que tão bem traduz o nosso propósito. Muito obrigada. Bom dia. Historicamente, o Grupo Fleury sempre foi uma referência quando se trata de inovação em medicina diagnóstica. No entanto, nos últimos tempos, a inovação ganhou um sentido bem mais amplo por aqui. Abrimos novas avenidas de crescimento em áreas em que não atuávamos como saúde digital e educação na saúde, deixando de ser uma empresa exclusivamente de medicina diagnóstica. Esse ano, de forma pioneira, a gente lançou a plataforma SaúdeD, um novo modelo de negócios baseado em uso intensivo de dados, que será abordado pelo doutor Eduardo a seguir. A inovação é o que vem multiplicando nossas oportunidades de geração de novas receitas. Hoje, eu quero anunciar em primeira mão para vocês uma dessas novas oportunidades. Pupila, nossa plataforma de educação que une tecnologia e curadoria médica para trazer conteúdo de alta qualidade para a comunidade médica brasileira que soma mais de 700 mil médicos, estudantes e residentes. Esse é um caminho com enorme potencial. As estimativas mais recentes indicam que só o mercado de educação médica continuada e especialização movimenta 5,3 bilhões de reais por ano no Brasil. Pupila é totalmente digital. É uma plataforma de conteúdo multiformato, multidisciplinar e moderna. Ela é feita de médico para médico, com a capacidade de levar conhecimento a todos esses profissionais por todo o Brasil onde estiverem. Tudo isso com a qualidade e a legitimidade que só uma empresa com quase um século de experiência em saúde pode promover. Nasce como uma startup, com uma rede de parceiros reconhecidos em suas áreas, como MIT Sloan, Philips, e numa primeira fase terá três principais verticais, cardiologia, radiologia e clínica médica. Cada uma comandada por nomes da comunidade médica que são referências e suas especialidades. A plataforma nasce com conteúdo como artigos, opiniões, podcasts, masterclass, todas realizadas por profissionais de ponta, assim como mesas de discussão e em breve os usuários também vão poder encontrar cursos exclusivos de atualização médica, lives e inúmeros outros formatos e conteúdos. Para a comunidade médica, isso significará a possibilidade de se atualizar com conteúdos de altíssima relevância, com toda a comodidade e nos horários em que preferirem. Apesar de sermos uma empresa quase centenária, cada vez mais a gente tem essa cabeça de startup. Para nos aproximar ainda mais de HealthTechs, nos posicionar para o futuro e criar um ecossistema que vai garantir nosso acesso a tecnologias, há poucas semanas anunciamos o lançamento de Cortex Ventures, nosso Corporate Venture Capital. Corporate Venture, na nossa visão, é uma estratégia de posicionamento para o futuro com dois objetivos bem claros. O primeiro é a defesa da nossa posição pioneira e inovadora, trazendo cada vez mais tecnologia e diferenciação para a nossa marca. O segundo é o movimento de ataque, na busca ativa de novos mercados e oportunidades de crescimento para o grupo. Nós vamos focar em três principais pilares, medicina diagnóstica, medicina personalizada e saúde digital. As melhores startups, elas não querem só dinheiro, elas querem o melhor parceiro para acelerar seu crescimento. e nesse sentido, a gente realmente acredita que traz para uma investida um valor desproporcional ao resto do mercado. A gente leva capital estratégico para essas empresas e assim, juntos, a gente consegue construir o futuro da saúde. Através de Cortex, a gente vai dar às investidas acesso a um mercado potencial gigantesco em todo o país, conhecimento médico inigualável e suporte para crescer. eu ouso dizer que Cortex proporciona quase uma profecia autorrealizável, ou seja, a startup em que a gente investir terá uma chance exponencial de sucesso. Cultura de inovação que a gente desenvolve aqui no Grupo Fleury, ela não pode ser facilmente replicada e ela nem acontece da noite para o dia. Uma parte expressiva dessa cultura se deve ao nosso posicionamento na cadeia de saúde. A gente se relaciona de maneira direta com os principais elos, fornecedores, laboratórios, pagadores e principalmente o cliente final. Isso nos dá uma visão única sobre o futuro do mercado e as dores e desejos dos usuários. E é claro, pessoas. Essa cultura, ela é mantida e encorajada pelo constante engajamento de profissionais que são inquietos por natureza e comprometidos em manter o grupo sempre um passo à frente. com essas iniciativas como cupila, córtex, essa cultura de inovação, ela está somente demonstrando a sua ambição. Isso que vocês viram hoje é só o começo. Fleury vai continuar a ser a marca mais reconhecida de medicina diagnóstica do Brasil por toda a sua excelência secular. Porém, a gente vai se utilizar de todos os nossos ativos e das nossas competências para liderar a transformação de saúde no Brasil. Agora, o Dr. Eduardo Oliveira, CEO de Saúde ID, vai contar mais detalhes para vocês sobre a nossa plataforma de saúde, a maior inovação do Grupo Fleury em termos de modelo de negócio. Obrigado. Bom dia. No Fleury Investor Day de 2019, nós compartilhamos a visão e a ambição do Grupo em criar uma plataforma de saúde capaz de atender os maiores desafios do setor através de um modelo de negócio pioneiro no Brasil. Há três meses, depois de mais de 50 milhões de reais investidos e da dedicação de centenas de colaboradores, essa visão se tornou realidade com o lançamento de Saúde ID. Somos a primeira plataforma de saúde no Brasil e já nascemos gigantes com 7 milhões de vidas dentro do nosso ecossistema. Realizamos mais de 100 mil teleconsultas neste período com a nossa equipe médica. E terminaremos este ano com a oferta de produto para os nossos quatro atores foco, indivíduos, médicos, empresas e operadoras. levamos a gestão de saúde a um patamar sem paralelos no mercado brasileiro. Para os médicos temos o Cuidar Digital, um consultório digital gratuito que permite ao profissional da saúde alcançar seu potencial com funcionalidades como telemedicina, prontuário eletrônico e prescrição digital. Nas últimas semanas também, implementamos um canal direto para que os médicos tenham acesso a consultorias em nutrição oferecidas por profissionais da Danone Nutrition. E logo, teremos a nossa plataforma de educação médica conforme o Hans falou há pouco. Para empresas e operadoras, evoluímos em nossa jornada no desenvolvimento de soluções e ferramentas que auxiliam na gestão de saúde e qualidade de vida de seus colaboradores e beneficiários. E como consequência, implicam em uma gestão muito mais efetiva do sinistro. Para termos as melhores ofertas, trazemos parceiros como Startup Suite, que embarca sua solução de inteligência artificial hiperpersonalizada e altamente escalável para a gestão de pacientes crônicos. Uma outra novidade é que a Saúde Day está trazendo uma experiência tecnológica única para dentro das empresas. Em uma oferta de ambulatório assistencial por telemedicina, apoiada pela tecnologia da Title Care. A Title Care é um dispositivo portátil desenvolvido em Israel que permite a realização de exames físicos, onde o médico consegue realizar ausculta cardíaca, pulmonar, avaliar garganta, ouvido, sons gastrointestinais, verificar imagens de pele, medir temperatura corporal e frequência cardíaca. Tudo à distância. Com a Title Care conseguimos auxiliar médico durante a consulta, proporcionando dados importantes para o direcionamento correto do paciente. E com essa oferta, altamente tecnológica e remota, ampliamos acesso à coordenação de cuidado e atenção primária à saúde a empresas de todas as regiões do país. Agora, vamos assistir um rápido vídeo que mostra como a Title funciona na prática. Quando a sua família está morta, você vai querer toda a informação que você pode conseguir e rápido quanto você pode conseguir. Por isso, nós criamos Title Home, um dispositivo que conecta você com a clinician em qualquer momento, em qualquer momento, até mesmo de casa. Para conectar à a service, você vai precisar a Title App na sua smartphone para uma real-time vídeo conferência e o Title Device para fazer o examen O device tem uma fácil-to-use touchscreen que guia você a through a examinamento process. Você pode conduct exames on the heart, lungs, ears, throat, skin, and body temperature. Let's see how it works. Emily has a cough, earache, and a fever. Her mother, Linda, requests a live examination with a clinician. The clinician can see and speak with Linda and Emily to guide them through the specific exams he'd like to perform. In this case, he examines her ears, throat, and lungs. Results appear instantly on the clinician's screen so that he can listen to and see the exam results in real-time. Having diagnosed an ear infection, the clinician digitally submits Emily's prescription to the pharmacy for pickup. He can also send a referral for a specialist as well as keep the test results in Emily's records for future reference. This remote exam saves Emily from a late-night visit to the ER and gives her mother peace of mind that she received the right diagnosis and treatment. All from the comfort of home. Tidal Care, your on-demand medical exam. Desde que lançamos Saúde D, o mercado nos pergunta quando estará disponível para o B2C? E é com grande satisfação que anuncio para vocês que o nosso B2C chegou e nas próximas semanas os indivíduos poderão, com o aplicativo da Saúde D, a um preço acessível, obter uma assinatura para cuidar de sua saúde de maneira ativa e com qualidade. O serviço inclui consultas de telemedicina e presenciais nas nossas unidades de atenção primária, focadas na coordenação do cuidado, check-ups básicos periódicos e descontos na rede de unidades do Grupo Fleury. Além disso, o usuário terá um histórico de saúde integrado, em que ele e seus médicos da Saúde D terão acesso a dados clínicos importantes. Também, ofereceremos uma versão gratuita com algumas funcionalidades. Estamos trabalhando com diversos parceiros para a criação de uma oferta integrada para ajudar nossos clientes a cuidarem cada vez melhor da sua saúde. Apesar dos últimos 12 meses terem sido intensos, vamos tornar o acesso à saúde mais fácil, democrático, eficiente e integrado, unindo tecnologia e conhecimento médico. é assim que vamos marcar posição não só como o primeiro marketplace de saúde no Brasil, mas também como o maior. Muito obrigado. Aprendi anos atrás com o líder do grupo Fleury que a saúde é um ambiente único de serviços. Para funcionar, ele tem que ser pensado no longo prazo e trazer benefícios para todos os envolvidos. É o que ele comparava com um jogo de frescobol, em que o objetivo não é ganhar pontos ou eliminar o adversário, mas sim ficar no jogo o maior tempo possível. Para manter a bola no ar o maior tempo possível, precisamos ter clientes satisfeitos. Por isso, o foco não pode ser outro senão a jornada do cliente. Todas as inovações que vimos aqui hoje em produtos, serviços, parcerias, investimentos e modelos de negócio têm sempre o cliente no centro. É no entendimento legítimo e profundo dessa jornada que está a nossa principal força. é também por isso que temos nos empenhado em construir uma proposta de valor única, identificando necessidades não atendidas pelos modelos atuais, os chamados pontos de dor do sistema de saúde. Não queremos simplesmente fazer melhor o que já está disponível. Estamos criando novos mercados, trazendo o que de mais moderno e eficiente a saúde pode oferecer. Baseados nos nossos recursos, nos nossos talentos, na nossa gente e no nosso entusiasmo pela saúde, demos os primeiros passos para pivotar nosso modelo de negócios rumo a uma relevância cada vez maior na vida dos nossos clientes e na cadeia de valor da saúde. É com esse espírito que estamos desenhando os próximos 94 anos do Grupo Fleury. Sabemos que tudo isso não é nem será fácil, que a ambição é grande e traz enormes desafios. Mas para nós, no Fleury, não existem missões impossíveis. Existem missões que carregam nosso propósito, nossos valores, nossas crenças. Apoiados neles, vamos manter a bola no ar e esticar o jogo de frescobol por pelo menos mais 94 anos. Teremos agora a participação da PIMEC. Na sequência, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Bom dia a todos. em nome da PIMEC São Paulo, agradeço a apresentação do Sr. Carlos Marinelli e demais diretores do Grupo Fleury hoje aqui conosco. Aproveito também para agradecer a presença dos analistas e profissionais de investimento. Agradeço por essa parceria de 11 anos entre a PIMEC São Paulo e o Grupo Fleury e por isso, muito merecidamente, o Grupo Fleury hoje recebe o selo Assiduidade a PIMEC São Paulo ouro por 11 anos de apresentação consecutiva aqui conosco. Passo a palavra então ao Sr. Carlos Marinelli para a abertura da sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado pela PIMEC pelos últimos 11 anos de parceria e agora temos aqui comigo Fernando Leão nosso diretor financeiro de relações com investidores e também o Cláudio Prado nosso diretor executivo de operações doutora Jane Tsutsui nossa diretora executiva de negócios B2B e também o doutor Eduardo Oliveira o CEO da Saúde D. E vamos começar então com as nossas perguntas e respostas. Vamos lá então primeira pergunta vem do Joseph Giordano do JP Morgan. Joseph bom dia. Bom dia bom dia Carlos bom dia a gente inteiro obrigado pela pergunta e parabéns pelo evento acho que uma série de perguntas a primeira a primeira delas é que a gente vê o grupo se posicionando muito bem para desromper a cadeia e não ser desrompido e acaba que empresas uma história tão longa como o Flory muitas vezes não inovem e acho que é o que não acontece no grupo então o grupo sempre está inovando sempre está na vanguarda então acho que a minha pergunta talvez é um pouco para o Carlos e para a Diane como é que a gente consegue manter a diferenciação do grupo nesse mundo mais digital então você começa a trabalhar diagnóstico consulta com device como é que eu mantenho esse aspecto premium e talvez com um cuidado mais próximo que o grupo Flory sempre deu ao longo do tempo então como é que você mantém isso aqui no mundo digital você até mencionar um pouco da questão do atendimento em casa com NPS de 80 pontos que é algo bastante relevante então como é que você consegue trazer isso para um app a minha segunda pergunta que talvez é um pouco para o Leão um pouco mais quantitativa fala-se muito aqui na expansão via M&A e orgânica em novos serviços na cadeia então basicamente o que a gente vê é o grupo expandindo bastante o escopo dentro da cadeia de saúde muito além do diagnóstico aqui a gente já está falando em medicina reprodutiva infusão day clinic medicina de precisão entre outras coisas então queria entender um pouquinho de vocês qual que é o tamanho do mercado endereçável que está fora hoje do escopo do Flory que seria endereçado por essas novas iniciativas para a gente tentar talvez aqui mensurar um pouquinho o quanto a gente tem de crescimento incremental acima do pódio diagnóstico nessa parte de digitalização obrigado obrigado pela pergunta Joseph bom sim a gente tem um foco muito grande no nosso DNA está nessa questão da inovação intensamente essa história do grupo e é isso que a gente está com essa intenção de passar desse Investor Day e de coisas que a gente não começou a anunciar agora a gente está anunciando já há algum tempo inclusive nesse mesmo palco há um ano atrás a gente estava falando de plataforma e a palavra não era exatamente plataforma ecossistema as palavras não necessariamente eram as mais badaladas no momento mas a gente viu que a gente teve um ano que acelerou muito todas as questões principalmente na questão da saúde eu não tenho dúvida de que 2020 quando a gente olhar para frente vai ser um ano de inflexão do sistema de saúde sob o ponto de vista de que novas tecnologias surgiram e que aqueles players que foram capazes de trazer essas tecnologias para dentro do seu domínio em termos de competência foram aqueles que saíram na frente e construíram aquilo que é chave na hora da gente desenhar essa empresa do futuro tem que ser uma empresa que traz boas experiências para os seus usuários todas essas desrupções da maneira como a gente usa a saúde elas podem ser feitas hoje em dia com tecnologia e com profissionais dedicados e treinados para isso mas o que vai valer no final do dia vai ser a experiência total que você vai ter em relação ao que você está oferecendo para esse público eu sei que você fez as outras perguntas só para dar um spoiler aqui do que o Leão também vai falar hoje se a gente pensar no sistema de saúde como um todo o diagnóstico representa 20% então quando a gente pensa em tudo aquilo que a gente pode fazer além de diagnóstico e trazer essas tecnologias para fazer a gente pode ter uma ideia do que é esse tamanho do mercado endereçável para tudo isso mas eu vou passar agora para a doutora Giane para ela complementar um pouco a resposta e depois ela trazer de volta para o Fernando Leão Obrigada Carlos e obrigado Joseph pela pergunta e eu acho que você traz um ponto muito relevante que é como é que a gente vai manter a diferenciação em primeiro lugar eu acho que a gente tem um histórico de conhecer a necessidade do cliente então em cada teste em cada novo serviço em cada solução que a gente traz a gente entende profundamente qual que é a necessidade e a gente pode ver por exemplo com o serviço do atendimento domiciliar esse crescimento tão grande alguns poderiam questionar mas será que o paciente tem a mesma experiência e a gente viu que o nível de serviço do atendimento domiciliar é extremamente alto por quê? porque a gente sim mantém a personalização a gente mantém todo o acolhimento todo o cuidado toda a excelência na hora que a gente vai para a casa do cliente e a gente também ouviu muito quais eram as necessidades então esse crescimento expressivo do atendimento domiciliar ele veio não só porque a gente ampliou a oferta de serviço mas a gente também colocou os testes que a gente podia fazer em casa esse é o tipo de atendimento da necessidade do cliente que realmente gera uma fidelização e o nível de satisfação muito alto e o ponto mais importante de Ozef quando a gente traz toda essa tecnologia é a gente efetivamente fazer uma integração do cuidado e o nosso objetivo é exatamente esse é colocar o paciente no centro é usar a tecnologia e a gente sempre diz que telemedicina é mais uma ferramenta de cuidado ao paciente a responsabilidade do médico com relação àquele cuidado ela permanece igual e agora com esses novos devices como o Taito Care a gente consegue levar o conforto na casa do paciente mas mantém a mesma lógica de cuidado integrado e agora colocando esses novos serviços o que a gente busca é dar a solução fim a fim para o atendimento do paciente e eu acho que essa atuação híbrida tanto física quanto digital ela vai nos ajudar a cada vez mais acompanhar a jornada de cuidado desde o indivíduo que está extremamente saudável e que vai receber orientações para se manter saudável até eventualmente o indivíduo que tem alguma condição clínica que precisa receber um cuidado então o nosso objetivo é construir essa plataforma para olhar para a jornada de saúde do indivíduo estar presente em todos os pontos de contato eu acho que com isso a gente mantém a nossa diferenciação essa nossa história de excelência técnica e médica mais combina mais conveniência mais tecnologia tudo isso para atender essa necessidade é com isso que a gente vê um posicionamento muito claro de ser protagonista em saúde Obrigado Giane bom dia Joseph obrigado pela pergunta bom acho que o Carlos deu aqui um pouco do spoiler da minha resposta acho que a medicina diagnóstica como o Carlos bem mencionou ela é uma fração hoje do mercado de saúde total então quando a gente olha para potencial e pegando um gancho aí também no que a Giane colocou a gente pode fazer muito mais do que a medicina diagnóstica indo até ali o ambiente hospitalar então tem uma um pedaço da cadeia que a gente pode navegar muito bem com ofertas com habilidade técnica e com capacidade executiva para executar para poder fazer então acho que o ponto na realidade assim o potencial ele é enorme então a gente tem muito mais do que um fleuri acho que hoje dentro do que a gente pode fazer olhando em termos de novos serviços de trazer esses serviços para a nossa plataforma então a gente está muito confiante nesse caminho e o potencial de crescimento para a empresa ele é muito grande nossa próxima pergunta vem do Márcio Osaco do Santander bom dia a todos obrigado aí pela oportunidade são duas perguntas também do meu lado a primeira seria em relação a competição na cadeia de saúde se vocês acham que vai ter uma mudança com ofertas mais integradas de serviço pelos prestadores e se essa mudança seria mais dentro do ambiente ambulatorial ou se vocês acham que poderia ser um negócio um pouco mais amplo com pacotes indo até a parte de internações e aí nesse sentido se não faz sentido vocês entrarem também no negócio de hospitais essa seria a primeira pergunta e a segunda em relação a plataforma de saúde se vocês puderem comentar um pouco como é que estão as conversas com as operadoras e com as grandes empresas para fazerem parte dessa plataforma se elas já estão preparadas para lidar com essas informações com esses dados fazer uma gestão mais efetiva da saúde e se vocês puderem também só recapitular quais são os incentivos e os custos envolvidos para operadoras e empresas participarem da plataforma é isso meu lado obrigado obrigado pela pergunta Marcio bom começando aí depois eu passo a bola também para o Eduardo Oliveira para falar um pouco sobre saúde dele com a sua questão sobre a questão de hospitais a gente quando a gente olha para um sistema hospitalar para um hospital de grande porte ele tem muitos serviços dentro do hospital que são ambulatoriais que são serviços em que as pessoas elas acessam usam o serviço e voltam para suas casas você tem questões relacionadas a medicina diagnóstica você tem relações relacionadas a tratamento consultas uma série de coisas e o que a gente está expandindo em novos elos da cadeia é exatamente para a gente conseguir levar mais serviço para as pessoas de uma maneira mais conveniente mas também de uma maneira multicanal e dessa maneira híbrida então hoje em dia quando a gente já tem mais de 100 mil consultas feitas de telemedicina isso quer dizer que a telemedicina ela caiu no gosto do brasileiro o brasileiro ele prefere não ter que se deslocar fisicamente para ter uma primeira opinião médica um atendimento de porta de entrada no sistema de saúde e é uma grande vantagem você ter uma consulta de telemedicina com o médico por quê? você vai poder pedir uma opinião sobre algo que você está sentindo ou ter uma opinião médica de uma maneira muito conveniente rápida fácil sem o atrito que existe muitas vezes de você ter que se deslocar fisicamente para um serviço de saúde e fazendo isso você consegue ter uma capacidade melhor de colocar o recurso certo na hora certa na quantidade certa e à medida que a gente vai transformando essa maneira como as pessoas se relacionam com a saúde novos mercados eles começam a serem criados então se antes você tinha que ter um descolocamento físico precedido de uma ligação telefônica para saber se havia disponibilidade de atendimento hoje com um toque ou algo próximo disso você consegue estar de frente para um médico e conversar com ele sobre a sua condição não só conversar com esse médico mas entender desse médico inclusive com informações pregressas suas tudo aquilo que você está experimentando e o que deveria ser feito no seu caso então existe um espaço enorme para a gente evoluir em serviços ambulatoriais como a gente apresentou vários deles aqui que a gente vai já está desenvolvendo já fez aquisições e vai continuar desenvolvendo e reescrever a maneira como que a gente é uma empresa de saúde e que leva saúde para as pessoas muito além da medicina diagnóstica mas mantendo essa fortaleza nossa e sem dúvida nenhuma quando a gente olha para frente a gente consegue ver que tem um espectro muito grande de serviços ambulatoriais que podem ser feitos na casa do paciente pode ser feito nas nossas unidades de atendimento e pode ser feito online essa é uma transformação do setor que ela veio para ficar e nós queremos cada vez mais liderar essa transformação passar a palavra agora para o doutor Eduardo Oliveira que vai falar um pouco sobre saúde e dentão obrigado Carlos obrigado Márcio pela pergunta quando a gente olha para o modelo de plataforma e nós trabalhamos intensamente nisso o nosso objetivo maior é integrar todos esses dados que a gente recebe hoje diferentes players então essas informações elas vindas de operadoras de empresas de atenção primária de telemedicina hoje nós criamos um repositório desses dados para que a gente possa tê-los no mesmo ambiente e através da ciência de dados a gente começa a avaliar comportamento dos usuários seja de pacientes ou seja de indivíduos saudáveis pensando no Prisma olhando um pouco mais para as empresas e para as operadoras que são importantes nessa cadeia toda e aliás é um dos nossos atores que a gente tem ofertado serviço hoje eles têm uma necessidade de integrar cada vez mais qualidade para os seus beneficiários e por outro lado o desafio é de acompanhar esses custos que tem sido cada vez mais desafiador ao final de um período caber isso dentro do próprio orçamento então através de saúde ID e conectando diferentes players da cadeia que vão completando essa jornada como disse a Giane tocando em cada ponto da jornada do paciente e o paciente no centro da coordenação a gente consegue retornar essas informações muito mais otimizadas e integradas e com a ciência de dados e o comportamento ofertando para cada um o que de fato necessita na sua jornada de saúde e com isso as empresas podem a partir de então gerenciar ainda melhor a saúde da sua população entregando mais qualidade as operadoras fazendo o mesmo aliás saúde ID pode levar serviço a operadoras totalmente white label nós entregamos isso como a própria operadora leva seus clientes e dessa forma a gente agrega mais valor agrega mais saúde e ao final há uma otimização desses custos então nosso objetivo na nossa oferta é trazer a própria sustentabilidade do sistema nossa próxima pergunta vem da Mariana Ferraz da Eleven bom dia pessoal obrigado aí pela oportunidade de fazer a pergunta parabéns pelo evento do nosso lado aqui a gente tem duas perguntas a primeira a gente vê aí a modificação da transformação do negócio a diversificação do negócio eu deveria tentar inovar bastante enquanto ao plano de extensão que a gente tinha que vocês tinham aí já tinham lançado e estava bem avançado muda alguma coisa vocês ainda pretendem seguir com a meta que vocês tinham agora talvez não faça mais sentido devido a transformação do negócio e também se faz sentido talvez desinvestir algumas unidades não sei como que vocês estão olhando isso e a segunda é sobre a plataforma também mas olhando um pouco da parte de educação que vocês falaram a gente vê que tem um grande setor grandes players também estão fazendo um movimento de plataforma a gente vê aí Anima, Cogna e talvez liderando os grandes grupos a Afia também faz sentido a gente ver talvez uma parceria ou seria uma coisa exclusiva do Fleury ou como vocês estão pensando em monetizar isso daí legal obrigado pela pergunta Mariana bom falando sobre a questão do plano de expansão ele continua válido a gente fez esse lançamento do plano de expansão em 2016 que previa 73 a 90 novas unidades a gente já entregou 55 novas unidades desde então e inclusive essa unidade que a gente vai entregar com o Fleury Fertilidade o serviço de reprodução humana ele também é uma unidade que tem serviço diagnóstico então ele vai ser a 56ª unidade que a gente vai estar entregando e o plano continua vigente mesmo porque nós entendemos que há essa necessidade do híbrido também eu estava respondendo agora há pouco sobre essa questão dos hospitais e o que acontece o hospital ele vai definitivamente continuar sendo um lugar super importante você vai ter serviços de alta complexidade cirurgias tratamentos de alta complexidade sendo necessários pacientes que vão precisar de uma atenção intensa hospitalar mas em 99% da sua vida todos nós aqui a gente pretende viver até os 100 anos e a gente não pretende ficar por exemplo um ano da nossa vida no hospital eventualmente alguns vão ter que ficar mas ninguém pretende fazer isso por quê? porque essa questão da saúde proativa essa questão da gente cuidar da nossa saúde com o dado que vem do nosso smartwatch com o dado que fala do nosso celular que diz pra gente se a gente subiu o escala ou o quanto que a gente andou com os dados que vem dessa integração enorme de informações que é possível a partir de uma saúde digital e uma saúde integrada a gente vai poder ficar muito mais tempo usando essa saúde chamada ambulatorial e pra essa saúde ambulatorial você vai ter que conectar tecnologia com espaço físico com conhecimento e competências profissionais a gente consegue fazer isso já na casa do nosso cliente com atendimento móvel seja pra exame diagnóstico seja pra parte de infusão a gente já consegue fazer isso digitalmente por meio de telemedicina e outros serviços na casa do paciente ou em qualquer outro lugar que ele estiver fazendo essa interação entre o médico e o paciente com integração de dados e informação conectando a jornada dele mas a unidade vai continuar tendo a sua importância também hoje essa unidade que faz já a parte de medicina diagnóstica passa a fazer também atenção primária ela passa a fazer também a parte de infusão de drogas ela vai poder passar a fazer uma série de outros serviços que vão utilizar toda a sua capacidade em uma escala que a gente nunca viu antes então aquele mesmo investimento já feito e que tem um bom retorno pro acionista sob o ponto de vista diagnóstico ele passa a ter outros tipos de retorno também com aplicação de outros serviços que vão estar conectados dentro dessas unidades então a resposta o plano continua válido e sim a nossa intenção é ter essas outras unidades de atendimento mas conectada com uma série de outras ofertas que são híbridas dentro do sistema de saúde e que façam com que a experiência do indivíduo ela seja tão boa tão diferente e tão satisfatória pra ele pra ele pro seu médico que ele continue engajado dentro dessa experiência com relação a pupila ótima pergunta sua pupila é uma plataforma e essa plataforma ela vive dentro de um ecossistema e o que a gente acredita é que a única maneira da gente levar cada vez mais conhecimento pra médicos e profissionais de saúde vai ser ter muita gente participando dessa plataforma muita gente participando desse ecossistema então da mesma maneira como a gente pensa a plataforma saúde d que ela pode e deve ter a participação inclusive de concorrentes a gente pensa pupila também eu não tenho problema nenhum de ter conteúdos e ter materiais e ter aulas de outros concorrentes do setor dentro do pupila e essa é a ideia mesmo que a gente tem uma plataforma aberta que possa trazer conteúdos da melhor qualidade de todos os lugares inclusive do mundo por isso mesmo a gente está focando em parcerias internacionais inclusive no primeiro momento pra trazer a melhor tecnologia o melhor conteúdo disponível e fazer com que essa plataforma ela seja um primeiro lugar de desejo de os profissionais de saúde ao se atualizarem eu posso complementar uma informação Carlos obrigada Mariana pela pergunta só lembrando que também quando a gente falou sobre o plano de expansão de unidades depois disso a gente fez aquisições importantes ou seja a gente também acrescentou em termos de M&A 72 novas unidades de atendimento então a gente adquiriu o INLAB em São Luís no Maranhão o CPC em Natal LAF no Rio de Janeiro de Aguimax em Recife ou seja este plano de expansão de 56 unidades também foi complementado com unidades adquiridas por meio de M&A então realmente hoje a gente tem uma capilaridade um número muito importante de unidades que como o Carlos falou estão sendo aproveitadas aí para a gente ampliar a nossa atuação oferecendo novos serviços agora com a aquisição de CIP por exemplo a gente tem seis novas unidades para infusão de medicamentos imunobiológicos mas lembrando que a gente já faz isso nas nossas unidades atuais aqui em São Paulo e só lembrando também com relação a pupila hoje nós temos no Brasil 485 mil médicos atuantes que já tem CRM esse foi o último dado do Conselho Federal de Medicina e quando a gente acrescenta os médicos informação ou seja os estudantes de medicina a gente soma 700 mil hoje o médico ele está sobrecarregado com a quantidade de informações de artigos científicos que são publicados ter uma plataforma digital que oferece um conteúdo com curadoria de médicos altamente especializados e que são formadores de opinião é realmente algo inovador e vai ajudar esses médicos a conseguir aí ter todas as informações a se manter atualizados então o potencial de crescimento em educação médica é realmente fantástico e obviamente como o Carlos falou a gente pode fazer parcerias para realmente ter um posicionamento de protagonismo neste mercado de educação médica lembrando que historicamente nós também já atuamos bastante produzindo conteúdos eventos webmeetings e realmente levando conhecimento para a comunidade médica obrigada Carlos obrigada Mariana perfeito obrigada pessoal muito bom próxima pergunta vem do Stephen do Vinhal da Fama Bom dia a todos parabéns pelo evento a minha primeira pergunta é sobre a plataforma do Saúde ID a gente sabe que o outro lado da moeda da sustentabilidade do sistema é o acesso ao sistema com uma demanda reprimida e crescente por serviços de qualidade e nesse sentido eu queria saber um pouco qual é o tamanho da ambição do Saúde ID se existe uma ambição para tocar populações muito maiores geograficamente em quantidade também Brasil afora talvez estamos falando assim parcerias com operadoras talvez mais de entrada o doutor Eduardo falou aqui de um produto do BITRUCI mas assim qual é o tamanho do sonho para esse produto se a gente pode imaginar vocês indo além um pouco talvez da Saúde Experimentar possivelmente pensando em parcerias com o SUS se puderem falar um pouco desse assunto seria bacana e a minha segunda pergunta está ligada ao tema que o Márcio Mendes colocou na introdução dele desta colocada das metas para o management ligada a SG e eu queria saber um pouco qual é a motivação e a construção por trás disso aí e como vocês acham que isso vai mudar um pouco a gestão e a cultura da companhia daqui para frente muito obrigado obrigado pela pergunta eu vou começar falando um pouco sobre a segunda pergunta e engatar um pouco falando de saúde e depois o Eduardo me complementa bom com relação a questão de SG nós somos uma empresa em que esse tema ele é prioritário já há muito tempo não é de hoje e inclusive isso está refletido em vários reconhecimentos que o mercado mesmo dá para nós como empresa por exemplo sétimo ou oitavo ano que a gente já é carteira easy do Ibovespa a gente pela primeira vez entrou aí no Dow Jones Sustainability Index a gente faz parte da maioria das listas de empresas que tem melhores práticas e eu ouso dizer que em saúde especificamente nós somos um benchmark em termos de práticas SG a gente tem por exemplo conselho de administração mesmo antes de ser capital aberto eu estou há mais de 15 anos na companhia quando eu entrei aqui a gente já tinha uma área que na época era chamada de responsabilidade social e tinha outras questões envolvidas então esse foi sempre um tema muito importante para a companhia e ele é tão importante que ele já estava muitas vezes atrelado às nossas metas de remuneração inclusive de curto prazo ou mesmo de longo prazo por quê? porque ele está conectado com projetos com uma lista de projetos estratégicos dentro de uma lista maior que fazia parte da nossa remuneração variável o que vai acontecer a partir de agora? a gente vai ter como o Márcio comentou a partir do ano que vem esse comitê dedicado à questão SG e os executivos vão ter meta específica com QPI específico SG ligado diretamente à sua remuneração antes ele era indireto agora ele passa a ser diretamente ligado à remuneração e eu acredito que essa é uma inovação ou uma prática diferente do que a gente vinha fazendo anteriormente porque é uma evolução da mesma maneira como eu acredito que o mercado inteiro evoluiu para enxergar claramente o benefício de ter esse tipo de prática a gente está colocando isso cada vez mais conectado com o nosso dia a dia cada vez mais conectado em nós como executivos da companhia com relação à questão de saúde e a sua ambição eu posso te garantir a ambição ela é grande a ambição na verdade ela é enorme por quê? porque quando a gente se lança nessa questão da digitalização de saúde a gente nunca se lançou para digitalizar o que a gente já se fazia a gente se lançou para entender como que o digital ele poderia transformar a saúde e ele poderia criar mercados que basicamente não existiam antes então quando a gente olha por exemplo uma telemedicina ele é mais um recurso que os indivíduos têm para ter acesso à saúde ele não está substituindo outros elementos o que vai acontecer é que a gente vai usar melhor outros elementos da cadeia de valor e vai conseguir trazer mais sustentabilidade para a saúde então uma consulta de telemedicina ela custa uma fração por exemplo de uma consulta no pronto-socorro que muitas vezes não era necessário ter essa consulta no pronto-socorro que pode ser resolvida uma questão de telemedicina ou então a consulta de telemedicina conectada com tecnologias do tipo title care que o doutor Eduardo fez a apresentação aqui durante hoje durante a apresentação dele então é uma série de elementos que traz essa ambição que ela é enorme de mercados que não existem mercados que estão disponíveis para serem acessíveis mas eles precisam encontrar a demanda a necessidade do indivíduo com a tecnologia o conhecimento e o profissional que pode prover esse serviço quando a gente faz essa junção a gente cria um mercado que ele não existe hoje então quando a gente olha para esse mercado a gente não está falando de roubar um monte de alguém a gente está falando de como que trazer como a gente vai trazer mais acesso à saúde como que mais pessoas podem ter mais acesso de saúde de qualidade como a gente traz saúde de qualidade de maneira escalável para muita gente então é esse o objetivo principal mas eu deixo para o doutor Eduardo completar obrigado pela pergunta eu vou trazer inicialmente o nosso propósito de saúde de levar a saúde para a vida de todas as pessoas é um propósito extremamente ambicioso quando a gente olha num país de dimensões continentais como o nosso dividindo a resposta quando a gente olha para o setor privado hoje que atende um quarto da população brasileira aproximadamente temos o desafio sim de sustentar esse benefício saúde com a qualidade que é ofertada hoje dentro de empresas através das operadoras e esse é um desafio muito grande quando a gente olha para três quartos da população com acesso a SUS e algumas regiões com dificuldade até de acesso ao próprio recurso médico eu acho que a tecnologia vem muito para embarcar e auxiliar em levarmos saúde a essa população então nós vamos utilizar hoje do que a gente vem desenvolvendo para o B2B para operadoras e médicos essa mesma tecnologia ofertando aí para o B2C muito em breve na entrega de qualidade de saúde de coordenação de cuidado e lembrando que a gente está colocando todo o histórico do paciente na palma da mão dele e isso de fato é trazê-lo para o centro e para a coordenação do cuidado e dessa forma ele passa como dono da sua informação médica dividir com os profissionais que ele achar que melhor convém no seu cuidado de saúde e olhando para o mercado nós como eu falei há pouco fomos o primeiro marketplace e trabalharemos para ser o maior marketplace de saúde do país porque não temos a pretensão de levar e ofertar uma solução única de saúde com os nossos serviços a gente acredita que tem uma boa parte disso e falamos disso até aqui mas a gente precisa conectar outros parceiros outros players dessa cadeia que complementam esses serviços numa entrega única e porque não também concorrentes para trazermos cada vez mais valor na nossa entrega e uma experiência para o usuário muito diferenciada dentro de saúde dele você Carlos obrigado Stephen pela pergunta próxima pergunta vem do Vinícius Ribeiro do UBS bom dia a todos espero que esteja todo mundo saudável e obrigado pela oportunidade são duas perguntas do nosso lado também a gente tem visto que vocês buscarem novos vetores de crescimento em várias áreas e também acelerar mais o core business enquanto isso a tendência que o Carlos comentou durante a fala dele trazida pela pandemia traz oportunidades mas também reduz as barreiras entre os modelos de negócio de prestação de saúde a gente tem players tentando usar capacidade para capturar o volume e o retorno de diagnóstico ou outros players acelerando a adoção de novos modelos de negócio para tentar capturar o volume talvez até com uma rentabilidade menor enquanto todos os movimentos parecem positivos para o setor e para a sociedade de uma maneira geral incita algumas perguntas ingratas aqui do nosso lado de analista pensando nesse potencial de aumento de concorrência que esses modelos de negócio inovadores demandam investimento e demoram para ter retorno como a gente viu em alguns outros países como a gente deveria pensar no impacto do Fleury e pivotar o modelo de negócio do seu ponto de vista dos níveis de retorno margem ou alguma outra médica de rentabilidade que vocês prefiram usar e a segunda pergunta até parecida com a pergunta do Stephen anterior mas é sobre o CORE é triplicar capacidade de exames que vocês comentaram quais premissas que estão implícitas a isso no ponto de vista de penetração de plano de saúde ou até a entrada em novos modelos de negócio especificamente falando de diagnóstico Obrigado 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 Bom com relação a essa questão das margens do retorno para o acionista é só dar uma olhada nos nossos resultados e logicamente se a gente excluir segundo trimestre desse ano porque é o trimestre mais afetado pela pandemia você vai ver que a gente construiu tudo isso que a gente está entregando hoje então a gente está falando de centro de fertilidade a gente está falando de uma aquisição na área de oftalmologia uma aquisição grande na área de infusões a gente está falando de todas as aquisições que a gente fez recentemente e entrou com diferentes negócios em vários mercados a gente está falando de saúde ID que foi lançado como a primeira plataforma de saúde do Brasil e já tem aí 7 milhões quase 4 milhões de vidas só na telemedicina sendo que nessa telemedicina quando você vai olhar os dados o DDD de onde essa pessoa está usando o celular dela para se conectar para ter o acesso muitos deles eu vou chutar aí que alguma coisa com 50 um pouco mais de 50% são DDDs de lugares que a gente nem está presente fisicamente e você vê que a gente conseguiu fazer tudo isso ainda trazendo resultados em termos de retorno sobre investimento e EBITDA que são benchmark do mercado e isso não sou eu que estou dizendo os nossos números eles são capazes de dizer isso lógico a gente está acelerando essa jornada cada vez mais e a ideia é que a gente inclua outros serviços além desses que a gente já anunciou recentemente para que eles façam parte dentro desse ecossistema que a gente está pensando dessa plataforma que vai trabalhar não só com as nossas ofertas mas com as ofertas de outros que a gente está pensando e como a gente está falando aqui de mercados que eles basicamente não existem inclusive a gente tem que testar e experimentar sob o ponto de vista de retorno desses mercados e a gente já vem fazendo isso já há algum tempo então o nosso compromisso aqui é ter um negócio de medicina diagnóstica que ele é robusto que ele é forte que ele tem indicadores benchmark de mercado e trilhar todo esse outro potencial de mercados inexistentes e que a gente está abrindo de saúde digital e que eles foram definitivamente acelerados pela pandemia talvez a gente estivesse aqui conversando se não fosse a pandemia a gente estivesse aqui conversando hoje e telemedicina ainda estivesse engatinhando talvez alguns movimentos que a gente fez já agora a gente estaria um pouco um pouco mais devagar fazendo eles mas a gente entendeu que esse ponto de inflexão que é 2020 na saúde ele está acontecendo no mundo inteiro uma recente publicação do The Economist falou que saúde digital é um mercado de 250 bilhões de dólares só nos Estados Unidos imagina em outros lugares do mundo onde você tem uma disputa no acesso ao conhecimento médico que é o caso do Brasil também a gente não tem as estatísticas americanas de serviços de saúde ou de número de profissionais de saúde então quando você coloca a tecnologia junto com essas ofertas você tem a capacidade de trazer uma experiência e trazer uma oferta que ela não era existente anteriormente com relação a sua pergunta sobre a questão da nossa área técnica sim vai ser uma triplicação aí da nossa capacidade de oferta de exames e eu posso te dizer a gente está aqui hoje no Jabaquara acho que você já teve aqui com a gente anteriormente esse é um prédio que em algum momento a gente já não tinha mais para onde ir com a área laboratorial nossa porque simplesmente não tinha espaço para expandir e a gente sempre faz uma modificação sempre revê um processo e a gente traz mais produtividade para ele mas a gente vê claramente que no futuro a acessibilidade para diagnósticos o volume de clientes que nós queremos ter com esses diagnósticos e outros serviços que a gente vai lançar como por exemplo e já tem hoje por exemplo com essa questão da medicina de precisão que faz parte da medicina diagnóstica mas é um outro ramo da medicina diagnóstica ou mesmo outros serviços em que você vai precisar ter uma estrutura física para conectar esses serviços vão permitir que a gente tenha essas sinergias essas alavancas dentro dos negócios e fazer com que a necessidade para os resultados diagnósticos ela se amplie então a ideia aqui é responder uma necessidade de mercado e nós acreditamos fortemente nós temos estudos nós temos projeções que indicam isso que vai ser necessário esse volume de produção diária de exames que aqui no Jabaquara já está aí próximo dos 150 mil e a gente vai para uma produção diária de potencial de até 500 mil exames dentro da nossa nova área técnica muito obrigado Vinícius a nossa próxima pergunta vem do Gustavo Miele do Itaú bom dia pessoal muito obrigado pela apresentação espero que estejam todos bem também são duas perguntas bem rápidas do meu lado pessoal primeiramente eu queria ouvir um pouco de vocês mais em relação à aquisição da clínica de óleos doutor Moacir Cunha que vocês anunciaram na semana passada não só pela aquisição em si mas por esse mercado a gente já encontrou alguns artigos mencionando que se trata de um mercado super fragmentado e com potencial de crescimento bastante grande então eu queria ouvir um pouco de vocês se essa aquisição foi uma oportunidade um pouco mais pontual ou se de fato o mercado oftalmo é uma vertente nova que vocês pretendem atacar olhando para a frente e minha segunda pergunta até fazendo um gancho com a primeira seria justamente entender se tem classes terapêuticas novas que vocês estão monitorando como que está enfim o range aí de oportunidades nesse sentido de classes terapêuticas olhando 2021 2022 muito obrigado Obrigado pelas perguntas Gustavo com relação eu vou iniciar aqui acho que a melhor pessoa para responder você sobre essas duas questões é a doutora Jane Tsutsui mas te dizer que não é por acaso não é que a gente olhou oportunisticamente viu algo que estava ali na frente e fomos investir nesse negócio de oftalmologia para ser muito honesto com você inclusive eu lembro que alguma coisa talvez de uns oito anos nove anos atrás eu era na época gerente de novos negócios estudei muito a fundo esse mercado inclusive porque a gente na época um pouco antes ali do IPO a gente tinha ali o nosso hospital dia que hoje está com uma nova versão que é o Day Clinic mas a gente tinha o hospital dia e essa era uma das frentes que a gente acreditava muito então esse é um mercado que a gente já vem olhando para ele já há muito tempo e é um mercado que a gente conecta várias vertentes várias tendências que elas são muito presentes primeiro a questão da longevidade então as pessoas vão viver mais e necessariamente vão ter uma questão de degradação da sua condição visual segundo uma questão que está relacionada ao nosso propósito que é levar estar no dia a dia das pessoas levando saúde e bem estar para a sua planilização ninguém que tem uma limitação visual que ela é passível de um tratamento ela pode ter uma vida completa então a gente de novo enxerga isso como um grande potencial para a gente porque isso faz uma 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 completude de tudo que a gente faz em termos de elevação de para as pessoas e o terceiro ponto é a questão do quão ambulatorial é esse serviço porque é um serviço que a maior parte a grandíssima parte dele ele é totalmente ambulatorial mesmo que eventualmente você depois de uma consulta depois de testes você precise de uma cirurgia a maior parte dessas cirurgias pode inclusive muitas vezes deve ser feita num ambiente ambulatorial um day clinic por exemplo que você possa entrar e sair dele rapidamente preservando a saúde do indivíduo dando escalabilidade para o trabalho do médico você conseguir fazer isso em escala num grande volume e trazendo acessibilidade e sustentabilidade para essa frente mas eu passo a palavra pela doutora Jane para completar a resposta para você Obrigada Carlos e obrigada pela pergunta e só complementando também o que foi dito anteriormente eu acho que a gente tem aqui uma tendência na população brasileira e todos vocês acompanham de envelhecimento populacional que realmente vai trazer um potencial muito grande porque a gente sabe que com o envelhecimento você tem um aumento do número de uma série de situações clínicas que precisam de tratamento então esse nosso posicionamento de levar soluções ambulatoriais para essa população que tem um envelhecimento maior que tem uma série de condições clínicas ele faz muito sentido especificamente a oftalmologia quando a gente olha os indivíduos acima de 40 anos já começam a ter deficiências visuais e você olha a comparação com indivíduos que tem 80 anos por exemplo você tem 13 vezes mais deficiências visuais que o indivíduo de 40 o que nós estamos querendo dizer o mercado potencial é muito grande de oftalmologia no Brasil a gente tem em torno de 6 bilhões de reais de custo com oftalmologia apenas então quando a gente coloca uma primeira aquisição que é a clínica de olhos Moacir Cunha primeiro que a gente tem uma sinergia muito grande com os negócios atuais então a clínica de olhos Moacir Cunha tem 80 anos é uma clínica tradicional nós trazemos uma competência muito grande que são os médicos oftalmologistas que atuam e que são referência no mercado e com isso a gente também cria então uma capacidade de fazer sinergias com as nossas unidades atuais e de eventualmente crescer nesse business de oftalmologia que como o Carlos falou ele traz a solução ambulatorial então são primeiro um aumento cada vez maior desse tipo de alteração na população segundo uma solução ambulatorial na clínica é uma clínica já que tem a proposta de ser um one stop shop ou seja já tem as consultas o diagnóstico e cirurgias oftalmológicas então tem um centro cirúrgico onde são feitas todas as cirurgias oftalmológicas e a gente tem obviamente depois o potencial de crescer nessa especialidade assim como em outras e respondendo a tua pergunta também com relação a novas classes de terapias eu acho que sim está tendo cada vez mais e a gente acompanha acompanha essas tendências um investimento muito grande da indústria farmacêutica em novos fármacos não só para tratamento de medicina de precisão mas também realmente trazendo uma solução para uma série de situações clínicas e é interessante que esses fármacos em geral eles tendem a primeiro ter uma maior facilidade de aplicação então por exemplo o nosso posicionamento de começar com imunobiológicos a gente vê cada vez mais o investimento em novos fármacos nesse tipo de aplicação e também um aumento de fármacos que não só resolve uma série de condições clínicas crônicas mas também por exemplo podem ser aplicados na casa do paciente então uma das inovações é que no nosso centro de infusões de medicamentos imunobiológicos a gente também colocou a aplicação domiciliar já usando estrutura domiciliar que nós temos então a gente vê um grande potencial de cada vez mais você dê novos tratamentos para uma série de condições clínicas essas condições clínicas podem ser feitas de formas descentralizadas ou seja deixando o ambiente hospitalar para as condições de maior complexidade para qual ele é desenhado e isso traz um maior equilíbrio para o sistema de saúde lembrando que na nossa visão a gente realmente quer ter uma população maior sendo assistida com os cuidados do grupo Fleury e obviamente usando adequadamente os recursos isso é chave para toda a discussão de sustentabilidade do setor de saúde obrigada Carlos Obrigado Obrigado Gianni Bom a nossa próxima pergunta vem do Tobias Stinglin do CIT Bom dia Carlos bom dia a todos bom revê-los obrigado pela apresentação acho que bastante interessante detalhada fazer uma pergunta parecida com o que o Joseph fez acho que no começo mas tentar fazê-la de uma maneira diferente se a gente fosse olhar vocês tem um plano muito bem elaborado quer dizer várias vertentes especificamente mas sim se a gente fosse olhar Fleury daqui a 5 anos ou 3 anos não sei exatamente o horizonte que vocês estão trabalhando como é que seria a composição tudo que assim grandes linhas óbvio a gente não está querendo guidance aqui só estou querendo entender vocês vão apostar na medicina diagnóstica vai continuar crescendo quer dizer tudo que vocês estão fazendo hoje em dia isso cresce mas também todas as vertentes que a gente está falando agora se eu olhasse hoje o que vocês tem hoje se eu olhasse daqui a 5 anos deveria ser meio a meio vindo do que tem hoje metade dessas novas iniciativas as perguntas as outras duas perguntas que eu vou fazer são relacionadas porque assim como tem várias vertentes que vocês estão entrando agora que são complementares mas todas elas se somam tem muita coisa acontecendo então assim a pergunta que fica até do ponto de vista de alocação de capital pode ser coisa que você vista pouco que pode ter um retorno grande mas a gente não sabe então assim se eu estivesse olhando de fora dado tudo isso que está acontecendo tem uma ou duas coisas que eu deveria que nós deveríamos focar mais de perto que vão mostrar o quão o quão bem essa estratégia está evoluindo de novo eu entendo que está tudo junto mas eventualmente você tem um cavalo que você já tem a percepção que você estudou que é o mais forte essas perguntas são relacionadas a última também tem a ver com isso que é basicamente o seguinte como é que você consegue foco medir tudo isso dado que tem muita coisa acontecendo às vezes o risco é quando você abre muitas frentes você tem um time super capaz aí mas se você abre muitas frentes às vezes você acaba perdendo um pouco deixando algumas coisas passar perguntas são relacionadas eu queria entender um pouco melhor essa transformação como a gente pode enxergar essa transformação legal bom com relação ao que você perguntou sobre o olhando 3, 5 anos como é que a gente vai ver a empresa e sem dar guidance como você mesmo falou a gente não tem esse costume de dar guidance eu acredito que a gente vai ter uma empresa que ela vai continuar cumprindo com o seu propósito que está no dia a dia das pessoas levando saúde e bem-estar mas a maneira como ela vai estar fazendo isso vai ser muito mais diversa do que ela é hoje quando eu cheguei aqui em 2005 a gente era muito a questão do laboratório Fleury embora a gente já tivesse serviços de imagem e isso crescendo rapidamente eu acredito que hoje cada vez mais quando se fala de Fleury não se fala mais do laboratório Fleury fala-se eventualmente de medicina diagnóstica tudo que a gente faz em diagnóstico mas já se fala de medicina de precisão e personalizada já se fala de plataforma já se fala de telemedicina se fala de uma série de outras coisas que agora inclusive com essa questão da oftalmologia com a questão das clínicas de infusão e outras que estão no pipeline para acontecer e vão acontecer mesmo a questão de educação a questão de reprodução humana a gente vai dando esse espectro do que deve ser o Fleury para os próximos anos inclusive em importância e tamanho de receita sem dúvida nenhuma a gente tem que fazer todos esses dar esses passos de trazer novas competências o tempo inteiro e montar esse ecossistema onde a gente tem as nossas soluções a nossa plataforma mas ao mesmo tempo a gente é capaz de fazer ter uma visão do que vai ser a saúde e de como que a saúde ela vai ser consumida e sabendo que a saúde não vai ser consumida ou vai ser utilizada no futuro simplesmente nos métodos tradicionais de você ter que ou um pronto-socorro ou um hospital ou um consultório médico ou uma policlinica mas sim diversas maneiras que hoje muitas delas nem existem necessariamente a gente deu um exemplo aqui por exemplo com o title care algo que é alguma coisa meio Jetsons assim de pensar de você ter o médico na telemedicina conectado com alguma coisa que está na sua casa agora para isso Tobias eu vou passar aí a palavra para o Cláudio Prado para ele comentar um pouco sobre essa construção de competências nessa questão que você está falando de foco e depois trazer de volta aqui para mim para a gente fechar o raciocínio o que a gente tem é um investimento que um planejamento estratégico que olha para frente e nos desafia dizendo sempre o seguinte o mercado futuro não vai ser simplesmente o mercado passado e nem vai ser uma versão marginal do que vai ser o mercado do que foi o mercado passado o mercado futuro ele vai mudar e vai mudar muito então por exemplo para a gente pode ser algo super diferente fazer uma primeira consulta de telemedicina mas para o millennials para os millennials é uma coisa muito óbvia mas por que eu tenho que me deslocar fisicamente se eu posso falar com alguém primeiro para depois entender melhor onde que eu vou usar o serviço só que para isso você tem que desenhar uma série de competências que estão ligadas à infraestrutura por exemplo e a gente vem fazendo isso não só para a nossa estrutura física corrente mas também para aquilo que a gente vai ter para o futuro então aqui eu passo um pouco para o Claudio para ele falar um pouco sobre essa transformação e mostrar como que a gente não só está tendo essa visão essa ambição grande mas como a gente está construindo no presente tudo que vai suportar essa visão obrigado Carlos obrigado pela pergunta quando você fala de foco eu acho que tem uma resposta bem simples o nosso foco é no paciente e isso acaba gerando dentro da companhia toda uma mobilização para atender as reais necessidades de saúde do paciente eu diria assim o nosso foco por estar no paciente ele acaba gerando e fazendo com que a gente tenha disciplina para executar todas as integrações todos enfim trazer os novos negócios para dentro da companhia acho que tem um outro aspecto importante que é o fato de que talvez sejamos a única companhia no setor de medicina diagnóstica que tem um sistema único ou seja qualquer operação nossa hoje aliás a gente está finalizando uma integração numa das empresas lá do nordeste qualquer companhia nossa por essa disciplina que já vem de anos qualquer companhia nossa está dentro do mesmo sistema isso facilita muito trazer novos negócios trazer novos sistemas novas empresas por conta dessa disciplina de execução que não vem de hoje e com esse foco e com uma base única de pacientes com uma base única um prontuário único que a gente tem desenvolvido isso facilita muito a nossa execução acho que nos últimos 3, 4 anos a gente mais do que quintuplicou a capacidade de processamento refazendo arquiteturas modernizando todo o processo de modernização na área de TI e que facilita muito a criação desse ecossistema e que no fim do dia o ecossistema ele tem muito como a Jane falou recentemente sinergia a gente busca sempre que os negócios um realimente o outro ou seja quando a gente está indo por exemplo para a clínica de olhos claramente o negócio por si tem que fazer sentido ele tem que parar de pé mas ainda assim a gente vê nele potencial de fortalecer o corpo com novos exames com novas terapias com coisas que a gente venha sempre agregando nessa plataforma então apesar da aparente diversidade de coisas todas elas tem um único propósito que é o foco no paciente e atender as necessidades deles o QPI grande para a gente é o paciente está bem atendido nós estamos cada vez mais levando saúde para esse paciente eu diria que esse é o que faz com que a execução venha talvez de uma forma um pouco mais suave óbvio com muita disciplina e com muito investimento em robustecer cada vez mais a nossa estrutura bom eu acho que o principal objetivo disso daqui que a gente está falando né Tobias é que a gente como o o o Cláudio bem colocou a gente está construindo uma série de competências para chegar nesse grande objetivo que é transformar a companhia e transformar a companhia com uma série de alavancas principalmente com essa alavanca digital que ela foi possível principalmente com uma nova adoção de serviços como foi feita agora durante a pandemia então o que a gente pode dizer é o seguinte medicina diagnóstica sempre foi algo super importante é algo que nos orgulha demais estamos indo para uma nova área técnica em 2022 como a gente falou tem o triplo da capacidade que a gente tem atualmente aqui no Jabaquara e a gente está fazendo isso porque a gente acredita que o diagnóstico é algo que é super importante na vida das pessoas quando a gente pensa em saúde mas a nossa missão ela vai ser completa à medida que a gente traz essas novas competências e entende o que é a dinâmica de uso da saúde no futuro que ela não é mais uma dinâmica compartimentalizada ela é uma dinâmica de integração ela não é uma dinâmica mais toda fragmentada ela é uma dinâmica de conexão e principalmente a gente acredita muito nisso porque num país onde você tem saúde privada somente para um ter um quarto da população você tem um potencial enorme de pessoas que podem consumir saúde privada você pode criar novos mercados você pode criar novos produtos você pode entender o que é essa dinâmica e trazer esses indivíduos para essa dinâmica de uso da saúde privada e que pode muito bem conviver com outros modelos que já estão consagrados aí no mercado e que já são de uma vasta utilização então a empresa mudou a empresa está mudando a empresa irá mudar cada vez mais mas manteremos aquilo que pelo que nós somos conhecidos que é a excelência na parte de diagnóstica a excelência no atendimento o foco no paciente essa experiência que faz o cliente utilizar gostar recomendar e voltar em todas essas outras especialidades que a gente está se lançando nesse momento mas principalmente olhando para o futuro com uma lente que é um uso intensivo de saúde um uso proativo de saúde um uso conveniente de saúde com menos atrito na cadeia de valor com mais conexão de informação que vai tornar esse mercado cada vez mais sustentável eu acredito que nós estamos lidando essa transformação lidando essa mudança e a gente vai liderar isso cada vez mais trazendo não só as nossas ofertas mas ofertas de parceiros também uma plataforma com ecossistema que vai ser cada vez mais completo ok então a gente tem mais uma pergunta aqui do chat do Q&A que fala aqui sobre a questão do nosso perfil de pagadores que a empresa sempre foi tradicional nessa questão dos pagadores sendo os planos de saúde e como que a gente vê esse futuro de como a gente lançando um B2C e outras soluções como é que a gente vê isso acontecendo bom eu vou começar a resposta aqui e eu passo aí tanto para a Giane quanto para o Eduardo Leão também se quiser comentar um pouco realmente hoje o sistema brasileiro ele tem um pouco dessa dicotomia ou a pessoa está dentro do sistema privado via um plano de saúde ou ela não ela está dentro do sistema público que é o SUS e a gente fica nessa dicotomia a maior parte das vezes porque faltam produtos que sejam capazes de encontrar esse meio do caminho e que possam funcionar como uma solução viável uma solução acessível mas de muita qualidade para esses indivíduos que podem acessar o sistema de saúde privado mas não necessariamente podem arcar por exemplo ou estão dentro de um empregador um emprego formal e que podem se comprometer mais longamente com o pagamento de um plano de saúde a gente acredita que existem espaços para que isso possa ser melhor entendido como necessidade do consumidor e muita gente pode se beneficiar de comprar essa saúde privada não só se beneficiando diretamente de comprar esse serviço à medida que podem ter tickets menores para esse investimento na sua própria saúde mas também com o fato de que o próprio sistema público de saúde pode se beneficiar disso à medida que você tem essas pessoas que tem uma certa capacidade contributiva mas não necessariamente tem plano de saúde utilizando serviços privados de saúde mas aí eu passo para tanto o doutor Eduardo quanto o Gianni para eles comentarem um pouco mais sobre isso Carlos, obrigado eu só queria complementar um ponto que mesmo as empresas que obviamente passaram por uma série de desafios esse ano mas historicamente ela já vem tendo aí uma série de desafios para manter o benefício saúde que é o segundo maior custo a partir do momento que a gente leva essas soluções integradas que olha para uma medicina mais preventiva para uma medicina mais ambulatorial que faz uma adequação de custos que é exatamente essa proposta olhando para a jornada do indivíduo a gente também beneficia as empresas que pagam as operadoras para ter o acesso à saúde então eu acho que tem todos os lados eu acho que o nosso foco aqui como que a gente pode trazer soluções de sustentabilidade para o sistema e a gente sempre diz a gente não quer fazer simplesmente mais exames a gente quer fazer o exame adequado para o paciente adequado no momento adequado e fazer com que este resultado do exame realmente implique numa adequada solução para aquele paciente então ter uma maior base de pacientes que acessam os nossos serviços viabilizar mais para que as empresas paguem esses planos de saúde para a gente é o motivo de toda a nossa atuação e obviamente a gente sabe que mesmo assim tem aqueles indivíduos que não estão com acesso e a gente eventualmente pode ter acesso não é Eduardo? De fato Giane quando a gente olha para a questão de fonte pagadora e pensando aí que em torno de 25% da população tem acesso a plano de saúde desses 80% estão dentro de empresas e as empresas tem esse desafio cada vez maior de manter o seu benefício e é importante ressaltar que uma medicina de qualidade e muito bem ingerida ela custa menos tanto na precisão diagnóstica como na otimização de recursos quanto no tempo menor de internação então isso e o trabalho que a gente tem feito principalmente aí com saúde é permitir que cada vez mais essa atuação essa gestão seja eficiente e olhando com a visão aí de saúde para as pessoas que não têm acesso nós temos como plataforma de criar novas ofertas para que essa população passe a ter uma medicina de qualidade também e dependendo não somente do SUS que muitos não têm acesso e condições financeiras de entrar num benefício de saúde privado mas a visão de saúde permite que novas startups possam surgir e atender essa população que hoje não tem plano de saúde de uma maneira muito mais otimizada então a gente acredita que no nosso modelo de negócio a gente tem sim que preservar essa relação com as fontes pagadoras e torná-las cada vez mais saudáveis nas suas relações contratuais com seus clientes e por outro lado levar aí uma oferta para aqueles que não têm acesso a um plano de saúde através de startup a criação de novas ofertas para esse mercado Carlos muito bom bom chega ao fim então nosso Fleury Investor Day de 2020 eu queria agradecer muito a participação de todos vocês infelizmente esse ano a gente não pôde estar com vocês aqui ao vivo no nosso auditório mas eu espero que a gente possa ter conseguido levar tudo que a companhia tem feito todas as iniciativas que a gente tem trabalhado para vocês aí nas casas de vocês e que vocês estejam em segurança o grande objetivo desse Investor Day é conectar os pontos a gente há um ano atrás estava falando aqui de plataforma a gente entrou num ano que talvez tenha sido para muitos de nós inclusive para vocês que estão nos assistindo um dos anos mais diferentes que a gente teve ao longo das nossas vidas mas o que a gente tem feito desde muito cedo no ano de 2020 é entender tudo que há de possibilidades que esse ano está trazendo e a gente entendeu muito rápido que dentro da nossa estratégia essas possibilidades estavam vivas mais do que isso essas possibilidades endereçavam as necessidades do mercado endereçavam as necessidades dos clientes e é isso que a gente está fazendo com todos esses lançamentos que a gente está trazendo aqui no Fleury Investor Day de 2020 outros que vão vocês vão saber à medida que a gente o tempo for passando e a gente for trazendo para vocês e mostrando todo o potencial do grupo Fleury para levar saúde para as pessoas numa escala nunca antes vista e de maneiras que ainda não eram pensadas esse é o nosso compromisso daqui para frente tem sido durante todos esses anos e eu queria me despedir dizendo para vocês que espero que vocês estejam bem que vocês estejam seguros que a gente tem um tempo ainda muito difícil infelizmente pela frente a gente está falando hoje já da vacina mas aí isso vai levar um tempo ainda para que seja uma realidade para que a gente possa retomar a naturalidade daquilo que a gente fazia anteriormente então é muito importante que todos vocês se cuidem e principalmente que você cuide de alguém que esteja próximo de você também essa consciência pela saúde é muito importante para a gente atravessar esse momento que a gente já vem atravessando e que a gente ainda tem que atravessar pela frente eu queria agradecer muito então a participação de todos vocês estarem conosco queria lembrá-los de responderem a pesquisa de satisfação do evento isso é muito importante para a gente como empresa a gente quer saber o que vocês acharam desse evento para que o de 2021 possa ser melhor ainda e desejar a vocês um excelente final de ano com as suas famílias com muita alegria com muita felicidade mantendo lógico o distanciamento mas para que a gente entre num 2021 de muita saúde e de novas possibilidades de levar saúde para as pessoas muito obrigado a vocês um grande abraço e até mais um grande abraço de verdade um a gente Legenda por Sônia Ruberti